Música Tira essas carroças do caminho Bonaparte irá passar por aqui Não me digas Nosso próprio Senhor e Salvador Sim, sim Não deve se atrasar a maldita ópera A guerra não deve começar antes do quinto ato Napoleão Bonaparte Em breve Imperador da França Mas hoje é a ópera Napoleão ganhou sua fama Quando usou canhões nas ruas de Paris Fogo! Vida longa ao rei! Com uma tropa menor eles mandou as forças monarquistas que marchavam para a convenção nacional Assumam suas posições! Monarquistas sobreviventes tentarão um ataque contra Napoleão O ponto central é um aparelho explosivo improvisado gigante Conhecido pelo adorável nome de máquina infernal E aí pessoal! Beleza? Mais uma gameplay aqui no canal Trazendo isso novamente para vocês O Assassin's Creed Unity E hoje vamos dar continuidade aqui A história né Vamos fazer a história não né Estamos fazendo As missões cooperativas aqui com a galera Fazer Eu estou fazendo uma série De todas as missões cooperativas Deixa eu só Aumentar o som do jogo aqui Se eu não estava baixo Aqui ó Estava um pouquinho baixo Vamos lá Cadê? Cadê? Ih! O Bonaparte está aqui ó Será que vai dar tempo de chegar? Vou estar chegando Aí peguei Corre! Quem poderia ser? Ah beleza Ah o outro está tomando um tiro lá Isso aqui é o único assassin... Onde? Resolverei isso rapidinho Acho que ele pode ser o Bonaparte Ah não 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 Pera aí Não Arno Entra aí ó Estão prestes a atirar no Napoleão Ae! 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 Eu não sei se esse fazia parte... ... mas estava ali e já rodou também! Aquele ali faz... Tá embaixo... Pega ele, pega ele, ele pegou, olha ali, olha, são nove, já foram seis, faltam mais três, olha. E então tendo muitas vezes o quelica este esforço de enfermo, não podem nos impedir? Duas vezes cerca dos megadores, mais duas vezes mais extremamente pesquisitos para o terreno da caixa... Ima Peuver drop, chequeço e ter mais uma delta pela saia Toma no expectativo, hein. E já chegou depois de tocar o meta com os corretoros, e caiu por donneviro, acho que tem dificuldade de subir, tá borninho! Que Pu senzaски que seguimos mais por enquanto atras! Vamos lá. Não tem aqui no primeiro. Eu vou no segundo lá. Vamos se dividir e conquistar mais rápido. Esses guardas estão aqui em nome de alguém. Precisam descobrir sim. Este sujeito no Jaxio mesmo responde a máquina infernal. Aposto que se olhassem os Polis e o Ciro, descobririam quem é o Ciro. Polis morre! O que é 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 o Ciro? É o Ciro do seu ponto cego. Vamos eliminar aqui. Vou roubar os planos aqui para saquear. A carinha está com os outros ali. O meu foi. Encontramos um homem. Só precisamos descobrir onde ele está escondido. Vou lá ajudar ele. Espera aí que eu acho que ele está lascado lá. Eu saí direto na base. Na sala de... ... Nada aqui. Tentem de novo. Qualquer grupo pode ser dominado. Vai, procura aí, procura. Somos mais fortes. Sur, parado aí! Aí, aqui não. Cumprimos mais deles. Aí, achei. A informação que encontramos, vem de um endereço local. Vão até lá e vejam que podem encontrar. ... ... ... ... Finalizando aqui, vamos até lá. ... ... Cadê uma janela para nós pular? Uma janela, uma janela. Uma janela, uma janela. Uma janela, uma janela. ... Cadê uma janela? Ué Ixi meu Não tem uma janela aberta pra poder sair daqui O cara tá me seguindo fazendo tudo que eu faço Mano, não tem uma janela aberta pra nós descer e sair? Ah, pelo menos tem uma escada aqui, vamos descer por ela Ai Ai O cara me viu Então fica aí Eu vou lá Vamos correr lá Monarquistas Mate o líder dos Monarquistas Ah Oh Não vai desabrar! Desbarcaria! Eu te encontrarei! Não me despistarais! Onde é? Vamos lá! Ei, bota aqui! Precisamos ir. Quebrarei as suas pernas. Tô te vendo! Ai, soltei. Não tem o líder. Era esse, não era? Bom trabalho. Hora de sair daqui. Tem um baú aqui. Tem ninguém vindo. Estão vindo, mas... Será que dá tempo? Eu acho que não. Peguei! Fala aí! Não pode se esconder! Não! Não! Já era, parça. Opa! Pera aí que eu vi um segredinho aqui. Ele já escapou, já. Falta só eu, por assim dizer. Só que eu vou levar um tempinho que eu aceno um segredo aqui. Entra aí, Arno. Cadê o que eu quero? Ah, tá ali, ó. O que eu quero. Ah! Será que você não vai deixar eu subir lá? Pera aí, tá. Vou fazer assim. Pegar o pontinho de habilidade, que aí nós já ficamos mais uma missão zerada. Tá. Vamos agora... Ah, lá. Vamos. Ah mano, isso aqui é fácil, deixa eu ver, aí é um pontinho de habilidade, nessa missão são três, já foram dois, aí agora é só escapar aqui e acabou. Aí ó, certinho galera, esse foi o vídeo, um vídeo bem mais curto, apenas fazendo a missão que tinha aqui, que é a máquina infernal, né, trazendo pra vocês, já mostrei um dos pontos que fica aí, o objetivo, né, o ponto de sincronização, mas é isso aí galera, deixa seu like pra fortalecer o canal, se inscreva caso não seja inscrito e ative o sininho de notificação pra não perder nada e nenhum conteúdo aqui no canal, beleza? É isso aí galera, valeu, falou, fui! Tchau!